Agora é oficial, já existe a doença dos gamers. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o distúrbio dos gamers foi uma decisão da OMS impulsionada pela decisão de incluir a doença no manual de doenças chamada CID-11, amplamente usado na área da saúde para padronizar diagnósticos de doenças. Para o CID-11, a doença é caracterizada pela perda do controle do tempo de jogo, prioridade excessiva dada aos jogos e a tomada de decisão de permanecer jogando mesmo sofrendo prejuízos. O jogador pode ser diagnosticado com essa doença quando seus comportamentos de jogatina já afetam as suas relações familiares, educacional e social. em um período recorrente de um ano. Segundo o Cristiano Nabucco, psicólogo e coordenador dos grupos de dependência tecnológica do Instituto de Psiquiatria da USP, Houve um jogador que passou 55 horas ininterruptas de jogatina, fazendo suas necessidades nas calças, sem tomar banho e afastando-se completamente dos amigos, perdendo assim o emprego e também o interesse nos estudos, além de outros jogadores que morreram depois de jogarem mais de 24 horas sem dormir. O jogo é de graça. As desenvolvedoras de games criam jogos grátis para que os jogadores passem mais tempo no jogo e precisem de atualizações pagas. Não existe mais game over ou pause. Os jogos necessitam da prioridade e da equipe. Os jogadores evitam sair do jogo para não sofrerem punições, chamadas de FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora da partida. Jogar faz bem. Estudos do jornal de psiquiatria da Austrália e Nova Zelândia afirmam que 2% da população mundial tem essa doença, ou seja, são mais de 154 milhões de pessoas. Esse número podem ser maiores segundo a Entertainment Software Association, que afirmam existir cerca de 2,6 bilhões de gamers no mundo. E a Game Brasil, especialista em jogos, afirma que 7 em cada 10 brasileiros são gamers. Mas é necessário entender que os games também trazem benefícios para a saúde, sendo eficazes contra a ansiedade e a depressão, liberando o hormônio do prazer. Coitado dos chineses, a China é o maior mercado de games do mundo, e lá existe uma regra severa para jogadores menores de 18 anos. Foi limitado o tempo de jogo para eles, para 1 hora por dia, 3 vezes por semana, às sextas-feiras, fins de semana e feriados, das 20 às 21 horas. Os vulneráveis. Os jogadores mais vulneráveis para essa doença são os homens de classe média e aqueles que possuem doenças como depressão ou tenham pouca autoestima. O vício por trás da doença. O jogador que tem essa doença geralmente são pessoas que fogem de uma realidade de sofrimento e se viciam na dopamina liberada durante as partidas. O tratamento. O vício em jogos eletrônicos é tratado assim como qualquer outro vício com terapia. Por isso, procure nossa equipe e não espere o vício ficar pior. Quanto mais tempo mergulhado no vício, mais demorado é o seu tratamento. Gostou do conteúdo? Clique em gostei, inscreva-se no canal e até a próxima, se Deus quiser. e até a próxima, e até a próxima, e até a próxima. E aí e aí e aí